Música Basicamente a importância da TI aqui no hospital seria integrar todas as informações Uma instituição com 10 mil funcionários A cultura vem favorecendo a implantação de sistemas, inovação, agilidade nas informações E isso está sendo muito positivo Música Há um ganho muito grande de eficiência e um ganho muito grande de produtividade Um ganho muito grande de qualidade na prestação do serviço Se você tem recursos, ferramentas e apoio de tecnologia da informação Música O GTI é uma área de extrema importância para a instituição Agiliza processos assistenciais, nos permite dar continuidade à assistência do paciente Nos permite ter mais segurança nos processos E ainda a tecnologia da informação nos ajuda muito na obtenção de indicadores assistenciais E outros indicadores Todos os registros dessa instituição são figuros e são feitos através dos sistemas escolhidos pela área de TI A área de mídias digitais, ela trabalha muito com a internet e mobilidade É importante a integração sempre com o TI Para poder oferecer ao usuário final tudo que está disponível na instituição O desafio é oferecer uma experiência cada vez mais relevante, agradável e segura Para cada usuário, onde quer que ele esteja Música Música Essa área que a gente trabalha centraliza toda a captura de imagem do paciente Armazena e faz a distribuição de imagem para todo o hospital Música Música Música